Seus olhos são dois faróis A minha vida, da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando A minha vida, a minha vida A minha vida A seu olhar tem um mistério que me atrai Roda de orvalho quando cai Tento soprando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Armada fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Roda de orvalho quando cai Vento soprando o meu viver A seu olhar tem um mistério que me atrai É um mistério que me atrai É um mistério que me atrai É um mistério que me atrai Faz, faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Amém